Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Flamboyant, em Campinas. E a homenagem de hoje é para Luiz Lauro Filho. Ele, pessoal, que foi um jovem que se dedicou à política e que infelizmente faleceu com apenas 41 anos de idade, vítima de um infarto. Ele que se dedicava a fazer a política ser algo melhor e buscava sempre o bem das pessoas através da política. Sabemos que muitas vezes as pessoas não acreditam em políticos, pelo que nós vemos no dia a dia, mas existem políticos que fazem aquilo que a sociedade tanto deseja, que é brigar pelos seus direitos. Ele, pessoal, é sobrinho do deputado Jonas Donizete, que foi eleito duas vezes prefeito aqui da cidade de Campinas, também demonstrando um grande trabalho e, por isso, chegou a ser deputado. Um jovem que tinha muito a oferecer para a política brasileira, que tinha uma nova mentalidade, uma nova visão de como fazer mudar a realidade que nós vivemos. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Vou mostrar aqui um pouquinho do cemitério, né, pessoal. Aqui tem esse local, vocês podem ver. Tem aqui onde as pessoas vêm, né, e acendem suas velas. O cemitério é muito bonito mesmo, tudo bem cuidado, né, bem organizado. Já estive gravando aqui em uma outra oportunidade e sempre percebi, né, esse cuidado que as pessoas têm nesse cemitério. Aqui vocês podem ver, ó, tem o Cristo aqui, né, nesse local. Cercado por coqueiros, ó, vocês podem ver aqui do lado, né. É um cemitério muito bonito mesmo. Vou agora estar mostrando um pouco mais, né, as pessoas que gostam de cemitérios no estilo jardim, né. Dizem que traz uma tranquilidade a mais, né, e uma paz para as pessoas que vêm visitar. Vamos lá. E o local que ele está sepultado é aqui, pessoal. Esse é o local. Aqui tem a plaquinha, né, não está o seu nome, mas tem o nome de algum outro membro da sua família. Geni Cizino do Prado Pereira, que nasceu no dia 30 de 1 de 1926 e faleceu no dia 15 de 06 de 1971. O seu nome completo, pessoal, é Luiz Lauro Ferreira Filho. Ele foi um publicitário e político brasileiro, não é? Foi eleito deputado federal por São Paulo nas eleições do ano de 2014. Era sobrinho, como eu falei, de Jonas Donizete, né, que foi prefeito de Campinas por duas vezes. Ele nasceu no dia 10 de junho de 1978, em Campinas, e faleceu no dia 18 de maio de 2022. Então, aqui a nossa homenagem para ele, né, que, infelizmente, perdeu a sua vida tão cedo, né. Vinha demonstrando um grande trabalho na política, mas, infelizmente, não resistiu a esse infarto. Ele que tinha 41 anos de idade, né, pessoal, e após sofrer esse infarto, ele foi socorrido e chegou a ser internado, né, na Unidade de Terapia Intensiva, a UTI do Hospital Centro Médico de Campinas, né. Ele que começou a passar mal em casa por volta das duas horas da manhã. Já às quatro horas, foi levado ao hospital, acompanhado pelos irmãos, e chegou a passar por uma cirurgia de emergência no coração, mas sofreu duas paradas cardíacas depois da operação e faleceu no início da tarde daquele dia. Para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Música 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 É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem, né, para ele que perdeu a vida com apenas 41 anos de idade. E quantas pessoas na nossa sociedade não vem passando por esse mal, que é o problema do coração, né, infarto. Muitas pessoas sofrem, e muitas pessoas que têm derrame também, está ligado a problemas do coração. Muitas vezes se inicia com uma tosse, seca, e as pessoas deixam para cuidar depois, deixa sempre para depois, e as pessoas não pensam em procurar ajuda médica naquele momento. Devemos sempre buscar estar fazendo exames de rotina, né, pois se tiver algum problema, esses exames de rotina são capazes de detectar. Muitas vezes passamos por tantos exames e não conseguimos perceber o que está acontecendo, os médicos não percebem. Imagine quando nós não passamos, que a gente tem a capacidade de procurar um posto médico, uma UPA, marcar exames de alguma forma para tentarmos estar preservando e cuidando da nossa saúde. Essa é uma homenagem feita com muito respeito, pela sua história, pela sua memória, e também para toda a sua família e aqueles que sentem a sua falta.